98, 99, 100. Lá vou eu. Gente! Pessoal! Professor, você tá aí? Olá! Ai, meu Deus! Olá! Edu? Cadê todo mundo? Olá! Muito engraçado, gente, mas agora é a vez do Edu. Olá! Quantas vezes mais eu vou ter que chamar? Quem tá aí? Blank! Será que dá pra ficar quieto? Muito engraçado, pessoal. Tô fora da brincadeira. Que eu não me vou ter a deim Doctor?